O nome da pregação de hoje é A Ambição vai te destruir, quarto episódio da nossa série Como Vencer as Tentações. Vamos ler Lucas capítulo 4. Na plenitude do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto, tendo sido tentado pelo diabo durante quarenta dias, sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe, eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues e eu os dou a quem quiser. Lembra que ele está mentindo aqui, ele não tem nada. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele cultuarás. Em seguida levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. E agora o capeta citando a Bíblia, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem. E ele citou corretamente o texto, apenas o interpretou e o colocou num contexto incorreto e aí virou aquilo que é de Deus, agora o satanás está usando. Vou fazer uma pregação inteira só sobre isso. Verso 11. E eles te sustentarão com as mãos para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu, foi dito, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até ocasião oportuna. Nas últimas semanas, eu falei para vocês das tentações mais relacionadas ao corpo, as nossas paixões, tentação sexual, a tentação da gula. E essas tentações, elas são fáceis de identificar. Porque elas estão ali na esquina, com aquela mulher que gira a bolsinha. Elas estão ali no prato, à mesa. Entretanto, a ambição é essa coisa que muitas e muitas vezes se camufla. Que muitas vezes as pessoas não percebem que estão sendo completamente dominados pela cobiça. Desde o menininho, que tem quatro anos e deseja ser o Neymar, até o adulto, até o senhor e a dona de casa. Como que isso aflige? Todos nós, todos nós. Essa tentação terrível que se camufla. Quando alguém, em novela, em filme, é pego em adultério, lá na cama, a pessoa diz assim, né? Lá no ato, ela diz, eu posso explicar. Mas não tem explicação. A gente ri de um negócio desse. Como assim eu posso explicar? Mas parece que a ambição tem boas explicações. Boas. O homem trabalha como louco. Como doido. Ele está perdendo sua fé. Ele está perdendo a infância de seus filhos. E então, sua mulher reclama com ele. É bem provável, esse homem está sendo dominado pela cobiça. Pelo desejo de conquistar os reinos deste mundo. Sem saber, ele está vendendo a alma dele para o diabo. Em troca das glórias deste mundo. Mas aí, a sua mulher o coloca na parede. Dá uma emparedada nele e diz, você não pode fazer isso. Seus filhos estão se perdendo. Você não tem ido à igreja. Mas aí, a ambição, ela se camufla. E ele retruca. Não. Eu estou fazendo isso justamente porque eu amo os nossos filhos e é pelo futuro dele. Pelo futuro deles. Isso pode acontecer também com a dona de casa que, ou, arruma a si mesma e, ao invés de arrumar a si mesma para o seu marido, ela se arruma para a vizinha fofoqueira. Porque as mulheres, dizem, não sei, não sou mulher, que elas, em primeiro lugar, se arrumam para outras mulheres. É basicamente isso que está sendo tratado aqui. Essa ideia de sermos adorados. É isso que o diabo... Essa foi a tentação. Se você me adorar, eu vou deixar que os outros te adorem. Essa será a ideia. E aí, aquela mulher, ela está ali. E ela se veste não para o marido dela, mas para outras. Está vendo como é difícil? Porque a cobiça, o desejo de ser adorado, de ser amado, se camufla. Se camufla, porque você pode olhar e falar, não sei se ela está se vestindo bem, de maneira bela e piedosamente, mas para o marido, sei lá para quem, você pode arrumar a sua casa, você pode fazer o melhor na sua casa, para que você se sinta bem e tenha uma casa acolhedora. Ou então, para colocar a sua vizinha fofoqueira num estado de inveja crônica. Então, a cobiça, o orgulho, tudo isso é uma coisa extremamente difícil de identificar inúmeras e inúmeras vezes. A ambição é esse desejo de provar algo para o mundo. É esse desejo de ser amado por todos, adorado por todos. É isso que está acontecendo aqui. Se tu és o Filho de Deus, prova então. Dá um show aqui agora. Dá um show. Transforma a pedra em pão. Pula daqui de cima. É a hora de dar show. É a hora de se exibir. Faz isso agora. Prova para mim. Se você me adorar, eu vou deixar que todos te adorem. E esses elementos têm a ver com isso. Com orgulho. Com aquilo que João chamou de soberba da vida. Não amem o mundo. Porque tudo o que tem no mundo não procede do Pai. A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Esta é a tentação. Esta é a tentação que o diabo, o tentador, está levando. Está levando para Jesus Cristo ser tentado. E, obviamente, com a graça de Deus, Ele é Deus. E Ele venceu todas elas. Ele não pecou nem um dia. Jamais. Mas esta é a tentação que Jesus está enfrentando aqui. A soberba da vida. A soberba da vida. Vamos lá, então. Meu primeiro princípio. Os reinos deste mundo. Se você vender a sua alma para mim, se você me adorar, eu vou dar esses reinos para você. Poder e glória. Você será venerado neste mundo. Promete o mentiroso Satanás. O texto bíblico diz que, num relance, Satanás mostrou todos os reinos deste mundo e a glória deles para Jesus Cristo. Pense na cena. Luzes. Multidões. Veneração. Gritos histéricos. Jesus. Jesus. Muito sedutor. Muita gente boa. Resiste à tentação do pão. Resiste à tentação das paixões carnais. Muita gente boa. Mas muita gente boa. Sucumbe à tentação da glória, do amor, pela glória deste mundo. Ter o seu nome adorado, venerado. Muita gente vence o rabo de saia. Nem tantas, nem tantas, vencem a tentação da glória deste mundo. Se prostrado me adorar. Quando eu era mais novo, quando eu era garotinho, tinha todo um negócio de que a Xuxa fez o pacto com o capeta. Alguém lembra? Tinha aquele negócio, na época era disco de vinil. Nem vocês não sabem. Vou revelar a idade de vocês. Lembra? Tinha um disco de vinil. Antigamente não se ouvia música assim, como a gente ouve hoje. Então tinha lá... Como é que chama? Vitrola? Toca disco? Alguma coisa assim, né? Você colocava, pegava aquela... Nem lembro como é que chamava aquele negocinho. A agulha. Aí girava o disquinho. E aí eles colocavam o disco da Xuxa ao contrário. Aí ficava... Aí eles falavam, está vendo? Mas era mesmo. Daquele sistema, você colocando o contrário, ficava daquele jeito. Então tinha todo esse negócio, né? De que, ah, o fulano, para ter sucesso, ele vendeu a alma para o diabo. Todo dia, sem ir a uma religião ocultista, a uma religião satânica, todo dia tem alguém, até crente, vendendo a alma para o capeta, para obter a aprovação, a adoração neste mundo. Pode ser o pastor que, preocupado em ter o elogio de todo mundo, em ter as glórias deste mundo, ele nega a verdade. Ele começa, não de maneira explícita, mas ele começa a vacilar. Ele começa a dizer, poxa, isso aqui não é bem assim. Não é bem assim. Ele está ali, sem ir a uma macumba, a uma religião ocultista, sem ter rasgado o seu dedo, pingado o sangue. Ele está ali, vendendo a sua alma para o capeta. Sabe? É aquele menino, é aquele garoto, que ele rejeita seus pais, que, tadinho, estão dispostos a fazer tudo pelo moleque. Tudo. Mas ele vendeu a alma dele lá na escola dele, porque ele não suporta ser perseguido na escola. Ele precisa ser tão tolo quanto seus amigos para não ser perseguido. Faça o teste. Faça o teste. Seja cristão de verdade na sua escola por um dia, e você saberá o que é inferno. Se você não sabe o que é inferno, sendo cristão, você não é cristão. Vista-se de maneira bela, mas piedosa. Faça o teste. Faça o teste. Mas não. Como os homens, do mais novo ao mais velho, sucumbem, e para ter a aprovação dos reinos deste mundo, eles estão dispostos a vender a alma, a entregar o pai e a mãe, se preciso for, para que todo mundo o adore. Do menino ao mais velho. Ah, eu preciso vencer na vida. De onde você tirou isso? Está assistindo muito o coach. Ah, eu preciso vencer na vida. É mais um adorador de Satanás. De onde que está isso na Bíblia? O que a Bíblia diz sobre o nosso trabalho? Qual é o objetivo do nosso trabalho? Qual é o objetivo do nosso trabalho? O objetivo do nosso trabalho é fazer o melhor que pudermos. Porque assim, se formos bons naquilo que nós fazemos, nós vamos resolver um problema. Nós vamos ajudar alguém através do nosso serviço. Esse é o foco. Não é pecado que, diante disso, você seja um sucesso aos olhos do mundo. Mas é um pecado querer ser um sucesso aos olhos do mundo. Lembra quando Jesus disse, olha, não se sentem na primeira fileira. Não, não busquem isso. Porque isso não é correto. Se você sentar lá atrás e alguém vem e te tira de trás e o coloca aqui à frente, é assim. Aí sim, vocês sabem que é só uma figura. Aqui vocês devem sentar na frente. Porque aí vocês deixam lugares vagos lá atrás para aqueles que são mais atrasadinhos. Para a nossa organização é melhor. É só uma figura. É só uma figura. A ideia aqui é a seguinte. Não é pecado ser honrado. Mas é pecado buscar honra. Não é pecado que você seja como Davi. Davi foi um sucesso. Ele conquistou os reinos deste mundo. Mas é um pecado desejar os reinos deste mundo. Lembra que nas várias e várias vezes que Davi teve a oportunidade de matar Saúl para tomar o reino, ele não fez? Você se lembra quando Absalão quis tomar o reino, Davi deu de mão beijada e falou, estou indo embora? Lembra disso? Não, não é pecado que você seja um sucesso aos olhos deste mundo. Mas é um pecado que você deseja fazer isso. O seu desejo deve ser o de servir a Deus por meio do seu trabalho. Que você seja bom naquilo que você faz. Mas, porque inúmeras vezes, quando você apenas deseja o sucesso e o dinheiro, você acaba estando disposto a triturar pessoas para atingir esses objetivos. Vou lhe dar um exemplo. Uma irmãzinha aqui de nossa igreja, dois anos, três anos, alguma coisa assim, ela teve uma crise respiratória esses dias. Ela foi aqui, foi levada aos médicos aqui e deram três remédios. que praticamente estavam matando, estavam matando a menina. Quando ela foi transferida para Caraguatatuba, o especialista lá disse, isso aqui foi um perigo que fizeram com ela. Esses analfabetos, esses que inúmeras vezes lá atrás, sabe o que eles sonharam? Não, eles não sonharam em, eu um dia vou tirar pessoas da morte. Não, eles não sonharam com isso. Não, 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 eles sonharam com os reinos deste mundo, com o título de doutor. Foi com isso que eles sonharam. Foi com isso que eles sonharam. Eles não sonharam em, eu preciso ser bom no que eu faço, porque crianças vão chegar perto de mim. E eu, eu serei instrumento de Deus para retirá-las da cova. Não, eles não sonharam com isso. Eles sonharam em poder dizer que são doutores e dar carterada em alguns. E enganar os incautos, que pensam que eles são alguma coisa. Uma boa parte deles são semi-analfabetos. Semi-analfabetos. Eles não pensaram no bem das pessoas. E aí, tem um doutor na internet, muito legal, ele falou assim, eu vou ensinar vocês a serem médicos agora, em um minuto. Um minuto. Um minuto, ele disse. Quer ver? Aí ele fala lá. Primeiro, compra o jaleco. Segundo, dor, não sei o que lá, de pirona. Dor na garganta, não sei o que lá. Outra coisa, trate mal as pessoas. Se você não sabe, dá qualquer remédio e envie para outro doutor. E, de preferência, não deixe cadeira. Porque aí o cara vem rapidinho e vai embora. De preferência, também trate mal as pessoas, porque aí eles não vão querer voltar para ser atendidos com você. Esses caras, quando eles estavam lá fumando baseadinho, na faculdade, eles não estavam pensando que pessoas iam precisar deles. Não estavam. Eles queriam apenas a glória deste mundo. Agora, pense bem. Se você realmente pensa no próximo, como é mandamento, em ser bom, não melhor que ninguém, mas o melhor que você puder, com os talentos e oportunidades que você tem. Eu duvido. Eu duvido mesmo que você vai ter problema financeiro. Eu duvido. Eu duvido. Se você, sendo bom naquilo que você faz, acho bem difícil. Então, de forma alguma, eu estou dizendo que é errado o dinheiro. Que é errado quando Deus nos coloca numa posição de honra na frente. Mas eu estou dizendo que isso nunca é objetivo de vida. Isso que todo mundo aí fora acha lindo e maravilhoso. É o que Satanás está oferecendo a Jesus. As glórias e os reinos deste mundo. Isso é demoníaco e maligno. Demoníaco e maligno. O diabo, como bom tentador, ele é um mentiroso. Ele promete um palácio e entrega uma prisão. E deixe-me dar alguns exemplos dessa ideia de como que o diabo é mentiroso, ele oferece glória deste mundo e, no final, ele não entrega isso. Eu quero mostrar como que a ambição é uma desgraça. É uma desgraça. E a primeira figura que eu quero usar para ilustrar isso vem de Camões. Camões escreveu Os Lusíadas, um poema épico que retratava a viagem, a grande conquista, a descoberta pelo caminho marítimo, do caminho marítimo para as Índias. Por Marco Polo já era descoberto o caminho por terra, mas eles queriam descobrir pelos mares. Foi, com certeza, um dos maiores feitos da humanidade. Muita gente morreu e todo mundo sabia do perigo que era aquilo. Então, quando eles estavam saindo, muita gente dizia isso aí é cobiça, isso aí é ambição, isso é errado. Camões, então, usa o velho do restelho. Uma figura para retratar essa crítica que muita gente da sociedade portuguesa estava fazendo àquela viagem que possivelmente era suicida. E aí o texto, eu vou explicar, fica em paz, porque eu sei que é um texto difícil, mas eu vou explicar. Dura inquietação da alma e da vida. Eu escrevi errado. Dura inquietação da alma e da vida. Fonte de desamparos e adultério. Sagaz consumidora conhecida. Ele está falando aqui da ambição, tá? A ambição é essa coisa que deixa a alma inquieta e ela é uma fonte de desamparos e de adultérios. Porque, como é um livro poético, ele não segue a nossa regra básica da gramática, sujeito, verbo e os seus complementos. Ele inverte, coloca o sujeito lá no final. Está aqui, ó, fama e glória. Devia estar no começo, mas é isso. A ambição, o desejo pela fama e pela glória é uma inquietação da alma e é fonte de desamparo e de adultério, sagaz consumidora conhecida de fazendas, de reinos e de impérios. É a cobiça que leva homens a destruírem, a consumirem tudo o que eles veem. Fazendas, impérios, reinos inteiros. Tudo em nome da fama e da glória. Em nome da fama e da glória, eles estão dispostos a dizimar reinos inteiros. É isso que ele está dizendo. Chamam-te ilustro e chamam-te subida. Ó, como que esses homens estão ambiciosos, eles são chamados de homens ilustres, homens acima da média. Sendo digna de infames vitupérios, chamam de fama e glória soberana, nomes com quem se o povo nécio engana. Camões está dizendo, só os idiotas que acreditam que a ambição é uma coisa dos nobres. Só os imbecis, só os nécios, só os tolos que acham mesmo que ser ambicioso é coisa de alguém grandioso. E não é. Qualquer ser humano é ambicioso. Desde o menininho que deseja ser o Neymar quando ele tem três anos. Porque com três, quatro anos ele já fez o cálculo de quem é adorado neste mundo. Ele já viu. É quem tem dinheiro, quem tem status. E nesse sentido, no nosso país, uma das classes que mais tem os reinos deste mundo a seus pés, uma das classes que mais é adorada neste mundo é a classe dos jogadores de futebol. E aquele menininho com quatro anos, ele já identificou isso e ele já se tornou um adoradorzinho de satanás. Já com quatro anos. É disso que Camões está falando. Uma alma inquieta, infeliz, medíocre, vazia, destituída de valores espirituais. É essa alma que é tão carente, tão pobre, que precisa correr atrás dos reinos e da glória deste mundo. Outro exemplo que eu gosto sempre de dar é o da música Fogão de Lenha, lembra? Eu não lembro quem compôs, mas eu sei que um dos primeiros intérpretes foram Chitãozinho e Chororó. Como é que é o refrão mesmo? Esqueci o refrão. Ninguém quer arriscar, né? Às vezes é de Camargo, não canta mais, está cantando, às vezes pode cantar. Eu sei que tem um trecho que diz assim, O sonho de grandeza, ó mãe querida. O sonho de grandeza, ó mãe querida, um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida, agora sou mais um que se perdeu. Pegue a viola. Mas olha aqui a ideia. Eu queria tanto ser alguém na vida, agora eu sou apenas mais um que se perdeu. O sonho de grandeza. É disso que o nosso texto de hoje está tratando. Esse sonho de grandeza. Essa ideia de ser adorado por este mundo caído. Este mundo miserável, pequeno, tacanho e que saindo de mal a pior e vai afundar. É isso que tem movido os homens. É isso que muitas vezes tem movido você. Movido você. Como Eclesiastes declara. Que é a inveja do homem contra o seu semelhante que move o homem a trabalhar. É o desejo de ser superior ao vizinho. De dizer, eu sou o melhor que você. De ser adorado pelos seus pares. É isso que move o homem ímpio. Mas não deve ser o que move o coração do crente. Porque isso, como mostra a escritura e de forma poética, Camões também explicou, é fonte de desgraça. É fonte de miséria. De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? E a verdade é esta. Aqueles que geralmente querem ganhar o mundo, são os mesmos que perdem a alma. Segundo. Segunda tentação, provar algo para os outros. Provar algo para os outros. Aqui faz parte do mesmo pacote, eu separei apenas para ficar mais didático. Mas é essa tolice de achar que a gente tem que mostrar o que a gente faz, que alguém tem que ver. Este mundo precisa ver. Eu vou provar. É isso que está acontecendo aqui. Prova duas vezes. Prova que tu és o filho de Deus. E é esse negócio que a gente fica ouvindo aí de caras que atingiram o sucesso. E aí eles contam, porque um dia disseram que eu não ia dar nada na vida. Um dia, um professor tal falou que não ia dar nada na vida. Por exemplo, eu vi esses dias, me mandaram um vídeo de um cantor. Eu não sei quem é, mas o cara é muito famoso no mundo aí. Eu não sei de que país ele é. Ah, pelo sotaque. Ele é da Inglaterra. O cara, ele foi em algum desses programas aí, tipo The Voice, lá em outro país. E aí o júri falou, não, você não está pronto ainda. E o júri foi até econômico, porque geralmente nesses programas aí os caras descem a bolacha. Ah, você não está pronto ainda e tal. Normal, eu achei que não estava mesmo, eu achei que ele não foi bem. Não foi bem. Eles não falaram nada de mais. Eu acho que a avaliação do júri foi correta. Aí fizeram já o post. É, porque se alguém diz que você não vai dar nada, não sei o que lá. E o pior é que o cara canta bem e ele evoluiu. Daquele dia que ele fez a apresentação para depois, ele evoluiu drasticamente. E aí eles, é, porque está vendo? Se você, alguém desprezou você, olha, não liga não, que você vai chegar lá. Não, mas ninguém desprezou. Ninguém desprezou. Falaram corretamente, ele não estava pronto mesmo. Ele não foi tão bem na primeira vez. E tem outra coisa. E tem outra coisa. Eles pegam, por exemplo, algum desses caras que são fenomenais, que são acima da média, e dizem para a maioria da população que não é acima da média. E falam assim, está vendo aqui, ó, aqui o sem-bolt. Um dia também falaram que ele não ia ser ninguém. E aí ele fala para mim isso. Não adianta ele falar isso para mim. Eu não vou ser o sem-bolt. Nunca. Nunca. Não é que eu sou incrédulo. Não dá. Mas está vendo? O tempo inteiro, é, porque você foi rejeitado. Então prova para não sei quem. Não sei o que é lá. É isso que Jesus, é isso que o satanás aqui está tentando. Está tentando Jesus a cair nessa coisa ridícula e medíocre, de o tempo inteiro ter que provar algo para alguém, de o tempo inteiro querer se exibir e mostrar. Está vendo o que eu fiz? Está vendo o que eu sou? Porque quando o diabo fala, se você é o filho de Deus, prova. Jesus não retruca. Eu sou. Está aqui. Ele diz assim, ó. Não posso. Deus disse que isso aí não pode. Ele não respondeu. Mas Deus disse que eu sou. Não, não. Ele nem se importou em provar coisa alguma. Ele apenas disse, não posso. Não posso. Me foi vedado. Só isso. É estupidez. No mais alto nível, viver preocupado com o que os outros pensam. É uma das coisas mais libertadoras e mais difíceis de se libertar, de ficar, ser livre daquilo que os outros pensam. Alguém disse o seguinte, o americano médio está preocupado em comprar o que não gosta para impressionar quem ele detesta. E é verdade. O americano médio está preocupado em comprar o que ele não gosta para impressionar quem ele detesta. E é basicamente assim que muita gente tem vivido. compra coisas que não pode. Se endivida. Não podia. Não devia. Pelo menos não naquele momento comprar aquele bem. Mas é um negócio para mostrar que venceu. Para apertar o botãozinho da garagem, sair com o carrão e olhar para a vizinha. E ele nem quer saber se o carro é bom ou não. Ele só quer olhar para a vizinha e falar, você viu? Eu sou ali, guaruda. É essa coisa pequena e medíocre. Pega isso aqui, por exemplo. O celular da maçãzinha. Esse aqui, meu Deus. Ora, isso aqui, eu acho que ele é infinitamente melhor que os outros e eu trabalho com ele o dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. Mas é impressionante. Você sabe que isso aqui já tem, não mais uma questão de funcionalidade, mas de status. É ou não é? A marvada da maçã. Aquele menino que tem 12 anos, ele sabe? Será que ele sabe? Por que isso aqui é mais efetivo? Pelo menos eu acho, né? Ele nem quer saber se de fato é melhor ou não. Ele não está nem a rir. Ele só sabe que é o seguinte, quem tem o da maçã se exibe, se mostra. É essas coisas medíocres. É por essas coisas pequenas que muitas vezes os homens vivem. E aí, um dia eu estava lá, eu vi a pessoa, já estava acho que no iPhone 14, a moça falou, pastor, eu estou enroscado financeiramente. Aí ela tirou o iPhone. Falei, moça, eu sei quanto que é um negócio desse aí. Dá para comprar um carrinho aí, hein? Eu falei, você precisa de tudo isso? Precisa mesmo? Você trabalha com isso? Como é que é? Como é que é a sua vida? Aí fui falando, não. O americano médio está preocupado em comprar o que ele nem precisa para impressionar quem nem gosta dele. O quanto que inúmeras compras, inúmeras atitudes que fazemos, carreiras que escolhemos, é simplesmente porque somos escravos de provar algo para alguém. Isso é demoníaco, isso é medíocre, isso é pequeno, isso é diabólico. Sem nunca ter cortado a mão, pingado o sangue, feito o ritual. A quantidade de gente que tem vendido a alma para o capeta para agradar o próximo. Paulo disse, se eu quisesse agradar, servir os homens, eu não seria servo de Cristo Jesus. Ezequias foi um grande rei, o texto bíblico declara que não houve ninguém como ele, mas ele também sucumbiu à tentação de se exibir. Esse homem que o texto bíblico declara, ninguém se converteu a Deus como ele. Um dia, a embaixada da Babilônia veio até ele e diz o texto bíblico que ele mostrou tudo o que ele tinha. O profeta, então, enviado por Deus, foi até Ezequias e falou, o que você mostrou? Ezequias disse, tudo, porque eu queria mostrar quão vencedor eu sou, eu queria mostrar tudo aquilo que eu fiz, o quão espetacular eu sou, o quão inteligente eu sou, o quão estrategista eu sou, o quão estabelecido está o meu reino. Aí o profeta disse, tudo o que você mostrou, você vai perder. E diz o texto bíblico que ele se insoberbeceu. Nós cristãos lutamos contra a tentação de se exibir, exibir o corpo, os filhos, exibir a piedade, todo tipo de desejo de exibir, ainda que seja uma coisa boa, que aqui no caso era o fato de que ele era o Filho de Deus. Tudo isso é maligno e isso é uma tentação. violenta, que às vezes é difícil de identificar, porque a moça girando na praça, na esquina, todo mundo vê. A coxinha engordurada, todo mundo vê. Mas e esses elementos da alma, quase que imperceptíveis, que muitas e muitas vezes estão movendo você e deixando você até deprimido. Deprimido. A quantidade de gente que eu sei, que eu aconselho, que está deprimido, porque é invejoso, porque ele não aceita que o outro está lá se dando bem, se exibindo, enquanto ele está sendo esquecido, que o nome dele não foi mencionado, que ele não tem sido falado, ele não aguenta. E isso vai minando a fé dele, vai tirando a fé dele, vai tirando a força dele. E vai minando, 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 ao ponto de que ele fica profundamente deprimido e angustiado. Profundamente. Você tem uma coisa que, não acredito mesmo, já expliquei aqui para vocês, que baixa de serotonina não tem a ver com questão de depressão. Agora, alta de redes sociais tem a ver com depressão. A alta de redes sociais tem. Aí você olha, aquele lá é o máximo, aquele outro é o espetáculo. E por que ele está lá e eu não? Por que ele faz e eu não faço? Isso é demoníaco e maligno. É, mais uma vez, a ideia da cobiça, a ideia de que, por que eu tenho que me exibir? Por que eu não estou me exibindo? O outro está lá, o outro conseguiu, o outro fez, o outro é um sucesso e eu não sou nada. Provar algo para os outros. Isso não tem nada a ver com Cristo. Pastor, como que vencemos? Como que vencemos tudo isso? Primeiro, obediência. Obediência. Jesus não retruca. Quando o diabo diz, se és o filho de Deus, prova. Ele não retruca assim. Ele retruca. Deus Pai disse que não. Então, é não. Veja o que declara Romanos. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra. Glória e honra. Que era o que o diabo estava prometendo. Glória e honra a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. Glória e honra. Aquele que é obediente. E foi de fato isso que Jesus recebeu. Porque Deus Pai o coroou e deu um nome a ele que é acima de todo nome. Aquilo que o diabo ofereceu e era uma mentira, Deus Pai deu a Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. O nome pelo qual importa que sejamos salvos. Que é o centro da existência humana. Jesus Cristo de Nazaré. Ele recebeu tudo. Justamente por ser obediente a Deus. O texto bíblico também de Mateus. Relata que Jesus foi alimentado por anjos. Aquilo que o diabo ofereceu de maneira pecaminosa. Deus lhe deu porque ele foi obediente. Ora, olha o que declara 1 João. O mundo passa bem como a sua consciência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus. Aquele que obedece permanece eternamente. É assim que nós vencemos a tentação da glória deste mundo. Como? Lembrando-se que a glória deste mundo é um ímpio fazendo um castelo, um palácio, na areia, na beira da praia. Daqui a pouquinho, a glória dele vai se desfazer. É assim. É assim que nós vencemos. Sendo obedientes a Deus e entendendo que um dia aquilo que nos é prometido vai nos ser dado. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Este mundo ímpio e podre é o elogio destes homens que você anseia. A aprovação destes homens endemoniados, mentirosos, mesquinhos e pequenos. É deles que você sente carência? É a crítica deles que te põe para baixo? Desses pigmeus, destes homens pequenos e miseráveis, em relação a esses homens, eles te põem para baixo? Você se lembra dos cristãos? O texto bíblico declara que eles levaram uma surra, que o mundo inteiro os odiava. E diz o texto bíblico que no dia da surra, eles saíram comemorando. Os crentes saíram comemorando porque eles foram dignos de sofrerem pelo nome de Cristo Jesus. Nós, chateados porque o mundo não nos ama. Nós, espantados porque o mundo mente ao nosso respeito e nos ignora. Nós, que recebemos a promessa de glória eterna, nós, chateados, não é de modo algum. Nosso reino, como disse Jesus, não é deste mundo. Nosso reino não é deste mundo. O que os homens deste mundo têm é glória por um minuto, seguido de uma eternidade de vergonha, de angústia, de perdição eterna. O que nós temos é um minuto de angústia e toda uma vida eterna de glória, honra. Glória e honra, não por um dia, nem por dois. É como se fosse, você já viu aqueles famosos de cinco minutos? Sei lá, por exemplo, uma música que estoura no verão. Daqui a pouco ninguém lembra dele mais. Ninguém lembra dele mais. Um dia, quem que me disse, eu não lembro onde eu vi isso, uma moça do YouTube, acho que fez uma música, sei lá o quê, ficou um pouquinho famosa, mas o povo já, logo já esqueceu dela. Aí ela pegou um avião e aí ela falou para a aeromoça, olha, falem que eu, o povo, que eu não quero que me incomodem. Aí eu, a aeromoça, quem que é? Eu não sei, nem ela sabia quem era. A glória dela já havia murchado. O castelo dela já havia sido tomado pelas águas. Essa é a glória, inclusive daqueles que, durante séculos, os seus nomes têm sido lembrados. Essa é a glória, inclusive, deles. Momentânea. Porque este mundo passa, diz o texto bíblico. Este mundo passa. Este mundo vai de mal a pior. É um Titanic que vai afundar. Portanto, vencemos a tentação. Vencemos a tentação de querer impressionar este mundo. Vencemos a tentação de querer ser adorado por este mundo. Nos lembrando que Deus Pai há de nos recompensar com a glória por toda a eternidade. Vamos ficar de pé?